É isso aí pessoal, terça-feira, 12 de janeiro de 2016, Santos, Boquerão, estou aqui na chamada Ilha de Conveniência, pertinho de onde estavam, eram os abrigos de bonde, tanto de um lado como de outro, e olha só o que temos aqui, uma rádio, o estúdio de uma rádio, que transmite exatamente daqui, uma webradio 60.0.com.br, que é uma alusão à terceira idade, e nada mais, nada menos, do que uma das pessoas mais importantes do rádio Santista, Nízio Lemos, que está aí à frente deste projeto, tudo bom Nízio? Olá Emílio, muito prazer te reencontrar. Prazer, é uma honra até, conhecê-lo pessoalmente, porque você é uma voz conhecida há tantos, quantos anos de rádio? Muitos anos, né? Qual foi a sua primeira rádio? Olha, a Rigo foi a Rádio Cultura, né, aqui depois no Rio de Janeiro, onde eu voltei pro Rio, aí adoei no Rio, retornei a Santos e não troco o Santos por Cidade Níngua do Brasil. Mas por aqui passou por muitas rádios? Muitas rádios, e São Paulo também, São Paulo também, as rádios de São Paulo. Emílio, é um prazer muito grande te encontrar aqui, você que já fez a rádio FM, né, que já tem um pouquinho de experiência de rádio, eu convido você e os demais amigos que queiram reviver os seus momentos de rádio aqui na nossa 60 web, 60.0. É uma rádio que tem um projeto exatamente de pegar o pessoal da terceira idade ou próximo da terceira idade, que já fizeram rádio, e voltar ao rádio através, né, aqui de uma pequena capacitação que nós vamos fazer. Então, a rádio 60.0 é uma rádio de todos. Não é uma rádio comum, é uma rádio diferenciada. Temos um projeto que, aliás, é inédito em todo o Brasil, e é uma rádio que será muito participativa. Nossos ouvintes participam ativamente aqui na nossa rádio, fazendo seus problemas, participando, dando ideias, escolhendo música. Enfim, essa é a nossa intenção, esse é o nosso projeto. E é interessante, Niso, que essa rádio já está no ar, a pessoa é uma rádio totalmente via internet, né, até o site está aqui, ó, 60.0.com.br, uma web radio, e o 60.0 é uma alusão à terceira idade, né, porque quem sabe um dia até seja transmitido, não sei, pela FM, no ar mesmo. Agora, eu acho interessante porque este ponto aqui do Boqueirão, justamente, aqui surgiu a primeira rádio de Santos, que foi a Rádio Clube de Santos, ali, mais adiante, aqui onde era o antigo Miramar, que foi na década de 20, de 1920. Então, a Rádio Clube de Santos, que é a primeira rádio de Santos, ela começou, lógico que não existiam esses prédios nem nada, era o antigo Cassino Miramar. Então, ao mesmo tempo, a gente está num ponto onde era um grande, vamos dizer assim, um ponto de bondes, que as pessoas pegavam bondes, tanto de um lado e de outro. E num lugar, que é o Boqueirão da Barra, que justamente por onde passou a primeira linha de bondes puxado a burro de Santos, de 1872. Então, é uma rádio que tem muita... Nós estamos envolvidos na história, né? É, exatamente. De repente, ela se inseriu num ponto, eu acho que é um dos pontos mais importantes de Santos com relação à história da parte da Orla. E é muito interessante, é um projeto assim, pioneiro, como Santos é uma cidade, muita coisa pioneira, né, Nísio? E a sua voz até, uma voz que a gente ouve muito em documentários também, e... Até alguns comerciais, até... Comerciais. E de frente com o Oceano Atlântico. Exatamente. Olha só que inspiração, né, Nísio? Você vê o Oceano Atlântico. É um estúdio que tem uma transmissão, se você puder mostrar pra gente. É um estúdio de rádio, de uma emissora de rádio, microfones e tudo mais, equipamentos, mesa de som, né, então o pessoal tá montando aqui os equipamentos. É uma emissora já computadorizada, né, ou seja, é uma emissora que apesar de ser da... É da terceira idade e o pessoal da terceira idade está aí conectado, né, e pode sintonizar a rádio. Então, é muito legal esse projeto, Nísio, olha, eu queria parabenizar você, a prefeitura de Santos, né, que é um projeto da prefeitura, não é isso? A Fundação Vitória e o Lanza, é nossa parceira, né, a Fundação Vitória e o Lanza, a prefeitura, é um projeto que realmente envolve o pessoal da terceira idade, mas envolve um projeto muito extenso, né. Inclusive pra capacitar pessoas que querem participar, né, pessoas que nunca falaram em rádio, de repente vão ter essa oportunidade. Tem vontade de falar em rádio, isso é importante porque tem muita história, de repente você gosta de uma determinada música, aquela música traz toda uma saudade, toda uma história, e é bonito colocar isso no ar e até contando essa história em toda essa música também. Tudo é motivo pra gente fazer rádio. Exatamente. Olha, foi uma honra e um prazer falar com você. Inísio Lemos, pra quem conhece o Rádio Santista sabe que tem uma história brilhante, uma história dos grandes, dos tempos áureos do rádio, né, a MFM de Santos, né, então eu acho muito válido justamente ele estar aqui com a voz padrão dessa web radio aqui na Baixada Santista. Então, lógico, pro mundo inteiro que as pessoas podem sintonizar. Então, olha, sucesso nesse projeto. Obrigado, amigo. Forte abraço. Fica com Deus certo. E vamos ver se a gente, é... Será que se quer que essa rádio consiga almejar todos esses planos e projetos? E vai conseguir, sim. Já contamos com você aqui nessa rádio também. Tá bom, obrigado. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Obrigado.